She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood Memories De volta ao Ale Pena da Pena, aqui o Miotti Aqui é o Chachá Pelo cartaz parece aqueles filmes do Wes Anderson Parece, né? É verdade Mas tem nada a ver, né? Não Capitão Fantástico E o nome de filmes amável É, quando você mandou lá a lista de filme Eu até achei que era uma coisa de herói, assim, mas não Tem uma pegada muito independente, sabe? Ele é da seleção oficial do Festival de Cannes Desse ano, né? E é um filme muito bom, viu? É verdade? Vou te falar que é bem surpreendente mesmo Quem protagoniza é o nosso querido Aragorn, né? Vigo, como é que é? Vigo Mottens, isso O filme conta a história de uma família Eles têm hábitos diferentes São seis filhos, né? O Vigo, que é o pai E eles moram na selva Na floresta mesmo O pai e a mãe, né? Escolheram criar os filhos sem contato com a civilização Até por um protesto mesmo Contra o consumismo, contra o capitalismo E aí os filhos, desde pequenos, eles são treinados a caçar A se virar mesmo na floresta, né? É aí que entra a parte interessante Eles não são criados como selvagens Eles são treinados pra se virarem na floresta Mas ao mesmo tempo eles têm instrução Dos próprios pais De coisas clássicas De literatura, sociologia, filosofia Tudo que eles aprenderiam na escola Eles aprendem lá também E até de forma, assim, mais intensiva E acontece que ele tem uma tragédia familiar Eles têm que sair de lá da floresta E ir pra civilização E aí o filme tem esse choque, né? Cultural, né? Eles saem da vida deles Pra conhecer, assim, o mundo real, digamos, né? E esse é um filme muito engraçado É engraçado? É muito engraçado Mas só... O que é o nome Capitão Fantástico? Pois é Ele explica durante o filme, né? É esse nome mesmo em inglês? Não sei Fala aqui no... É? Pior que é Tá ali O filme é muito engraçado justamente Pelas situações que ele cria, né? Todos eles são muito críticos O pai ensina eles a analisarem tudo, né? E aí todas as situações que criam, né? Com as coisas que eles desconhecem na vida real Acabam sendo engraçadas, né? A atuação de todos tá muito boa Sabe? São seis filhos e você vê as seis personalidades de cada um Bem desenvolvido, né? Bem desenvolvido A atuação do Vigo tá excelente Sabe? Eu acho que, assim, o filme e a atuação dele Dependendo da campanha de marketing Da campanha pro Oscar Acho que tem muitas chances Tem que ver esse lado da divulgação mesmo Se você vai conseguir chegar lá, né? O filme, ele tem várias coisas no roteiro, meu acho Daquele filme que tem um pouco de tudo no roteiro Só que é tudo bem desenvolvido Então tem essa crítica ao capitalismo É uma crítica ao consumismo Tem crítica à religião É um filme que emociona Filmão mesmo, sabe? Nota Pra mim é cinco É um filme daqueles que surpreendem, sabe? Filme que tem uma proposta bem simples Mas que é muito bem trabalhado E que no roteiro dele Tem aspectos complexos Então é daquele filme que você fica pensando o tempo todo Você emociona Pra mim é cinco O filme estreia dia 22 de dezembro O filme, você é um filme que não é sua O filme, você é um filme que não é sua